Galera, é o seguinte, eu tenho um trailer pra mostrar aqui para vocês. Isso mesmo, galera. Um canal do YouTube que se chama Pulsatrix Studios postou um novo trailer de um novo jogo de terror brasileiro em seu canal do YouTube que se chama Ayla, tá, galera? Caramba! Isso mesmo, pessoal. E vai ser nesse vídeo que eu e vocês vamos estar reagindo e fazendo uma análise completa de todas as informações que forem aparecendo aqui nesse novo trailer completo aqui de Ayla, que é um jogo de terror brasileiro que deve ser bem interessante, tá, gente? Então eu espero realmente que vocês gostem desse vídeo e sem relações. Opa, já começou aqui. Eita, uma mulher. Caraca, eita. Que isso, sangue? Caraca, mano, tá, beleza. Fire and Shine Games, uma empresa. Pulsatrix Studios, claro. Tá, Ayla compilando, reunindo o bio-scaneamento, é isso? Tá, tem uma caveira. Beleza. Caraca, mano, tá, é muita informação, mas vamos estar analisando aqui, tá, gente, depois. Eita, umas pessoas estranhas ali no fundo, com umas caveiras ali. Eita, que são uns bichos, sei lá. Tá, beleza, uma TV. Beleza, sem sinal. Passando interferência. Eita, uma igreja, parece uma capela, eu acho. Eu acho que é isso, né, gente, tá? Um carro da polícia. Beleza. Tá bom. O verdadeiro horror muitas vezes não se apresenta da maneira que esperamos ou desejamos. Caralho, meu nome! Tá, o cara tá preso ali, na estaca. Tá bom, mano. Ó o enigma. Caraca. Ah, é uma capela, né, uma igreja, no caso. Eita. Tá, tem uma pistola. Ai, que dano. Ai. Nossa, passamos aranha pra pegar a pistola. Tá, uma escopeta, uma espada. Eita, um bicho ali. Tá bom. Eita. Eita, mano. Caraca, tá, tem várias coisas. Meu Deus, uma espada, tá. Calma. É muita coisa. Eita, aquele... Mano, calma. Mano, tá, calma. É muita informação, meu Deus. Mano, calma. Meu Deus, tá. Beleza, calma. Ah, era um jogo. Ah, era um jogo. Realidade vital, caraca. Mano, tá. É muita informação. Meu Deus, tá. Esse jogo promete muito, gente. Meu Deus do céu, tá. Mano, tá. Apareceu muita coisa aqui, tá, gente. No caso. Meu Deus, nossa. Fiquei chocado. Num jogo de derrubrando, acendendo, que mando do céu. Esse jogo realmente tá muito lindo, tá. Nossa, caraca, velho. Mas, beleza, gente, tá. Eu acabei de reagir com vocês. Acabei de assistir, no caso, esse trailer novo aqui, tá, gente. Esse trailer completo de Isla, tá, gente. Agora eu vou estar analisando com vocês aqui todas as informações que apareceram aqui nesse trailer, beleza? Então, bora fazer a análise completa. Bom, gente, já botamos aqui. E com vocês podem ver, já estou aqui no início do trailer. Então, beleza, bora começar a analisar. Bom, gente, aqui no caso, eu mostro aqui no início, né, uma mulher, né, no caso. A gente mostra essa mulher aqui, que tá meio que escorrendo sangue, eu acho. Não sei muito bem. Aí eu mostro aqui os olhos, né, no caso dela, né, que um olho aqui é azul. E outro aqui meio que marrom, que tem algum símbolo aqui em volta do olho. Que, no caso, é uma mulher robô, acreditamos, né, no caso. Mas aí vai lá e depois aumenta a coloração dos olhos. Aí aqui era azul. E aqui o que eu achava que era marrom é verde, né, no caso. Aí depois começa essa animação aí que escorre no sangue, alguma coisa, sabe? Aí deixa esses efeitos daorinha. Esse meio que parece uma peça. Sei lá, eu não entendi muito bem. Mas realmente é a mulher no final, que é o que eu acredito, tá, gente? Que o olho dela aqui é azul e o outro aqui é verde. Depois vocês pensam nos olhos lá no final aqui do trailer, beleza? Mas enfim, aqui depois vai lá e muda a cena aqui, né, no caso. Coloca aqui as informações da empresa, aqui as empresas que estão aqui no jogo, né, que estão ajudando. E aparece aqui o símbolo de Ayla, né, no caso. Aparece o símbolo aqui de Ayla, tá, gente? Aparecendo a mensagem aqui, copilando, né, no caso. Depois aqui, ó, é reunido, no caso, é bioescaneamento, né, que é cerebral, né, no caso. Que seria o óculos de realidade virtual. Aí vai lá e carrega e aí já mostra o jogo em si, no caso, a pessoa testando o jogo, sabe? Né, que depois vai mostrar também no final. Aí mostra aqui uma caveira, mostra como que é. Aqui mostra como que será o ambiente em si já do jogo, né, gente? Aí depois aqui vai lá e já mostra, né, no caso, já mostra alguns bichos, tá, gente? No caso, mostra esse bicho aqui no fundão. Mostra esse outro aqui que tá debaixo da minha câmera. Essas caveiras aqui, que eu achei isso bem sensacional. Também o jogo tá bem bonito, bem realista, né, no caso. Depois vai lá e mostra aqui outros bichos aqui também, que estão de costas, né, no caso. Que estão aparecendo aqui também na cena aqui, ó. Que parecem eles aqui meio que de costas aqui, ó. Que tem essas sombras aqui, que no caso eu acho que são quatro ou mais bichos. Eu não sei muito bem. Mas, enfim, depois mostra aqui a interferência aqui na TV, esse cenário aqui todo e tal. Que tá uma bagunça, né, claro. Aí depois vai lá e mostra essa cena aqui também, que parece uma igreja, uma capela, né, no caso. Com essa mulher aqui com as asas, tudo. Aí mostra e depois mostra a igreja ou a capela, ou os dois também, né. No caso, fora, né, dela dentro, né, em si, né. Mostra um lugar afora, né, no caso. Mostra aqui o lugar, aqui no caso, o carro da polícia, né. Mostra o carro da polícia aqui, né, no caso. Mostra aqui também um cômodo, que é o mesmo cômodo onde o nosso personagem também vai estar continuando, né. No caso, que ele tá em uma dessas partes, né, por conta da janela, iluminação e tantas coisas, tá, gente. Aí depois, logo em seguida, continuando aqui, já aparece aqui outra cena, sabe aí. Mostra aqui uma geladeira aberta, cheio de copos aqui no chão. Que, nossa senhora, meu Deus do céu. Ah, aqui no caso é o cômodo, quando ele já entra, né. Porque aqui mostra, no caso, o corredor, né, com essa cama, com esse, com os copos aqui no chão, com essa estátua aqui, né, no caso. Aí quando já afasta, vai lá e já mostra o cômodo já dentro, né, no caso, né. Então, mostrando como que é. Depois mostra aqui, no caso, uma cruz. Que é quando eu acho que ele já tá preso aqui, né, no caso, né. Que a gente tenta se soltar com os pregos aqui, tudo. E vai lá, a gente consegue. Então, acho que onde a gente apareceu, parece, deve ser um hospital, né. Onde a gente tava preso, ou algum lugar que a gente vai. Porque mostra aqui, no caso, a parte aqui do nosso crânio, né. No caso, eu acho que é do nosso crânio, ou de alguma pessoa. Mas aqui também mostra, parece que com umas, algumas, quatro chaves aqui. E eu fiquei tipo, caraca, velho. Quatro chaves aqui já na nossa cara, eu acho. Ou na cara de alguma pessoa. Eu não sei muito bem, tá, gente. Aí depois vai lá e continua, tá, gente. No caso, continua pra essa parte aqui mesmo, né. É, continua pra essa parte aqui mesmo, que mostra aqui. No caso, não são meus status, são, é um manequim, né. No caso, aqui é o que eu posso dizer aqui pra vocês. Mostra aqui um símbolo onde a gente coloca que a gente tem que fazer meio que um enigma, né. No caso, girar, eu acho. Ou vai automático, eu não sei muito bem. Aí depois, logo em seguida, vai continuando aqui. Abre o portão. Aqui mostra já a igreja, né, no caso, né. A capela em si, tá, gente, né. No caso, já mostra aqui no lugar fora. Depois mostra aqui o personagem nosso, né. Correndo aqui, passando pelo cordão, cheio de água aqui, parece. Com esse mesmo cômodo que tinha aquele, é, manequim. Com aqueles corpos no chão. Porque, ó, pelas janelas aqui em cima também é bem iguais, né, no caso. E mostra aqui uma gaiola, cheio de, no caso, uma gaiola, né. No caso, que tem uma pistola aqui. Só que aí vai lá, a gente vai ter que enfiar nosso braço. Só que aí tem uns arame farpar aí que, nossa senhora, mano. Deixa também nosso braço, nossa senhora. Olha como é que tá a tesoura, gente. Tá realmente bem realista, mano. Nossa, esse jogo tirou o brasileiro. Puta merda, mano. Que jogo lindo, cara. Mas aí vai lá e, nossa senhora, mano. Ai que agonia, cara. Vai lá tentar pegar arma, pelo amor de Deus. Aí depois mostra aqui, no caso, nosso personagem em um estacionamento. Né, mostra aqui a gente no estacionamento aqui, né. Com uma escopeta, né, na nossa mão. Mostra aqui também a gente equipando uma espada com esse zumbi. Com esse bicho aqui, mostrando aqui também, né. Cavaleiro, que parece meio que numa era medieval, sabe, gente. Eu acho que é mais ou menos isso, sabe. Aí depois vai lá, a gente recaiga a nossa pistola. A gente com uma pistolinha aqui diferenciada também, né, no caso. Aí depois vai lá, mostra aqui nossa minha aqui, a X-Besta. Com esse monstro grandão aqui. Que, pelo amor de Deus. Que é bem na visão aqui também da igreja, né, no caso. Que já mostra aqui meio que um vilarejo, sabe. Mais ou menos que nem um Resident Evil Village, né, no caso. Mas enfim, gente. Daí vai lá, continuando. Parece que parece que o nosso personagem tá correndo no milharal, né, no caso aqui. Parece que tá correndo no milharal mesmo, com a escopeta na mão. Aí depois avança aqui a gente numa caverna com a espada. Entra em uma casa aqui com a nossa pistolinha aqui. Que eu não sei qual casa é essa. Mostra aqui também outra parte aqui. Que eu acho que tá na mesma visão aqui da igreja, né. No caso, tudo envolve a igreja, né, no caso. Aí vai lá, mostra um monstrão diferentão aqui, né. Parado aqui na porta. Que eu achei isso bem estranho. Que é esse monstro aqui, né. No caso, que eu vou estar voltando aqui. Pra mostrar pra vocês como que é. Aí você mostra um grandão, né. Que tem umas duas faquinhas aqui na mão. Eu não sei muito bem. Aí depois mostra uma frase aqui em inglês. E vai lá, mostra esse mesmo monstro aqui. Que cara, olha como que ele tá, gente. Querendo nos atacar com esse machadão, né, mano. Caraca. Aí vai lá e ataca a gente. Mostra esse bicho muito estranho. E aí começa a revelar a logo do jogo em si. Mostra esse bicho muito estranho. Mostra esses bichos aqui lá no início também, né. No caso, que eu tinha falado que tinha uns quatro, sabe. Que no caso, é uma caveira, né. No caso aqui, ó. Pelo rosto aqui. Não é uma caveira. Meio que um tipo de árvore. Aí tem uns galhos aqui, né. No caso. Meio que um cipó, né. No caso, cipós, né. Esse é o nome. No corpo deles aqui. Nossa, eu achei isso realmente bem estranho, tá, gente. Aí depois mostra aqui mais cenas. Mostra aqui também a gente... Essa parte aqui. Achei isso bem nojento também aqui, tá, gente. Achei isso bem nojento aqui, ó. Essa parte aqui cheia de vermes. Nossa senhora. Mostra aqui também a gente meio que vendo um corpo, né. No caso. Eu acho que deve ser procurando as chaves que mostrou lá, né. Que tem quatro chaves. Eu acho que deve ser isso, né. Sei lá. Aí a gente abriu a boca desse cara aqui. Pelo amor de Deus. Olha isso. Depois mostra esse mesmo bicho aí que eu falei que tem um cipós no corpo, né. No caso. Mostra esse bicho, tá, gente. Mostra ele aqui, ó. No caso. Mostra ele. Mostra esse outro grandão. Pelo amor de Deus, né, gente. Aí vai lá. Mostra esse mesmo bicho aqui segurando o machadão. Não é umas duas faquinhas que ele segura. É um machado mesmo, né. No caso. Eu acho que ele vai ficar correndo atrás da gente pelo mapa inteiro. Que nem o Nemesis, né. No caso. Outros bichos assim do Resident Evil, sabe. Que correm com você, né. Que vá, no caso, perseguindo você pelo jogo inteiro. Eu acho que é isso, tá, gente. Mas, enfim. Depois disso vai lá e mostra mais outra cena aqui também. Que é quando a gente abre a geladeira. A geladeira, né. No caso. Que aí mostra esse cara aqui preso. Meio que cheio dos gurgumelos de fungos aqui. Que pela multideus do céu. Caraca. Aí depois vai lá e encerra a cena por aí mesmo. Com a logo já completa da Ayla. E vai lá. A gente acorda com o óculos de realidade virtual. A gente vai lá e joga ele aqui na tela do nosso monitor. Que cara do céu. Isso aqui, gente. Tudo isso que tava mostrando. Era apenas uma parte do jogo em si. Da realidade virtual. Mostrando aqui os cabos que conectam já o nosso cérebro. Sabe, gente. Eu achei isso realmente bem realista. Mostra aqui o monitor. Cheio dos equipamentos. Então, realmente, mano. E mostra aqui que estamos em um ano aqui bem avançado, né. Da tecnologia bem avançada, né. Pelo que eu tô vendo aqui. O cenário bem tecnológico, sabe. Então, realmente. Aí depois vai lá e o personagem vira, né. No caso. Então, teremos acho que duas gameplays, sabe. Acho que teremos o início. Um pouco do início já em si. Já, né. No caso do jogo, né. Mostrando como que é o jogo em si, né. No caso, eu não sei se ele faz algum sentido com o mundo afora, né. No mundo, na vida real, né. No caso. Mas depois vai lá e muda para o jogo aqui. Agora para a vida real. Que é o nosso personagem em si, tá, gente. Eu acho que mostrando como que a tecnologia vai estar impactando o jogo. Eu acho que esse jogo vai estar passando mais que uma mensagem. Como que a tecnologia está mudando as vidas. E como que essa tecnologia pode se tornar daqui a alguns anos, né. Como que ela pode estar avançando. E como que ela pode afetar as nossas vidas, tá, gente. Eu acho que é essa mensagem que eles querem passar. Ou algo do tipo, né. Porque mostra aqui já a tecnologia é bem avançada, não é mesmo. Eu acho que é isso, tá, gente. Mas enfim, vai lá. O personagem vira, né. No caso, e vai lá, aparece essa mulher estranha. E que é essa mesma mulher do início, tá, gente. No caso, o cenário fica todo vermelho com esses dois olhos. A cor azul e a cor verde aqui, gente. É essa mesma mulher loira, né, né. Eu acho que é uma mulher loira. É essa mesma mulher que já aparece aqui, ó. Olho azul e o olho verde. É essa mesma mulher que já aparece já, gente. Caraca, mano. Eu achei isso sensacional, tá, gente. Os gráficos estão realmente super realistas. Realmente muito bom. As sobrancelhas aqui nos pelos, tudo. Aqui nos olhos, cara. Eu achei isso realmente bem sensacional. Caraca, o jogo está perfeitinho, tá, gente. Nossa, que jogo foda. Eu tô muito ansioso pra poder jogar. Só que é claro que o meu PC não vai aguentar. Até eu conseguir, sei lá, um console, um PC melhor. Aí, quem sabe, eu jogo esse jogo. Mas, caraca. É um jogo de terror brasileiro, tá, gente. É um jogo de terror realmente bem brasileiro, né. No caso, né. 100% brasileiro. Lógico, né. Mas, caraca, mano. Que jogo sensacional, mano. E aí, né. Vai lançar em 2025, né. Que vai ser o ano após, né. Porque a gente tá em 2024, né. Se você estiver vendo esse vídeo em 2024 ou em 2025, o jogo vai lançar em 2025. Porque já aparece aqui já no final a data de lançamento aqui do jogo. Que vai lançar aqui em 2025, beleza, gente. Mas, é isso aí, galerinha. É o que eu realmente consegui analisar e mostrar aqui pra vocês, tá, gente. No caso, realmente. É um jogo bem sensacional. Eu achei demais, né. No caso, né. Achei da hora esse jogo. Realmente foi muito bom mesmo. Excelente. Gráficos surrealistas. A história também, eu acho que vai dar, eu acho que, no que eu falei aqui mesmo, tá, gente. Que é quando a tecnologia tá afetando a gente, eu acho, né. Como que a tecnologia tá sendo avançada. E o que ela pode se tornar daqui a alguns anos. Eu acho que essa é a mensagem que eles podem passar. Ou é só um jogo de terror aleatória e dane-se, né. E, é, pode ser isso também. Mas, eu acho que eles querem passar alguma mensagem. Eu não sei muito bem, tá. Mas, isso aí a gente vai estar descobrindo. De acordo com quando a gente estiver jogando esse jogo Aila, beleza. Mas, enfim, galera. Esse foi o Meio React. E um pouco da minha análise completa aqui. De todas as informações que eu consegui achar aqui. Nesse novo trailer completa aqui. Nesse novo jogo de terror brasileiro, né. No caso, que se chama Aila. Bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado, galera. Esse foi o Meio React. E um pouco da minha análise completa aqui. De todas as informações que eu consegui achar aqui. Nesse novo trailer desse jogo de terror brasileiro. Que se chama Aila. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Galera, eu gostei demais de hoje esse novo trailer. Realmente achei muito, mas muito bom mesmo, tá, gente. Consegui analisar bem aqui com vocês. Gráficos surrealistas. A história realmente muito importante. Cara do céu. Esse jogo promete ser um dos melhores jogos de terror brasileiro. Do ano. Quem sabe, né, gente. Mas esse jogo promete realmente ser um dos melhores jogos. E a espera realmente vai valer a pena, tá, gente. Mas enfim, galera. Eu consegui realmente reagir e analisar aqui com vocês, tá, gente. E se tiver mais algum vazamento. Mais alguma coisa. É com certeza que eu grave uma outra parte desse vídeo. Pra mostrar pra vocês aqui. Deixar vocês tudo atualizados. E postar o vídeo, é claro. O mais rápido possível, tá, gente. Sempre que tiver algum lançamento. Eu gravo e eu posto pra vocês. O mais rápido possível, beleza. Mas enfim, galera. Espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou. É claro, né, gente. Já deixa o seu like. E inscreva-se no meu canal. Ativa o sininho de notificações. Pra você aprender o conteúdo que eu tava postando aqui no meu canal no YouTube. Eu posto vídeos segundas, terças, quintas e sextas-feiras. Às 17 horas e 45 minutos. E eu faço lives também de quartas, sábados e domingos. Às 13 horas da tarde, beleza. Entrando bem que esses dias das semanas. E os horários que você não vai se referir. E também, gente. Compartilhe esse vídeo pra qualquer pessoa que você conheça. Que vai se ajudar demais. A mim. E principalmente pelo futuro canal. E também, gente. Comenta aí embaixo o que você achou do meu vídeo. E principalmente nesse novo trailer. Nesse novo jogo de terror brasileiro. Que se chama Aila. Diz tudo no geral. Beleza. E também, gente. No link na descrição. Vai estar mais redes sociais. Calaço, paciência. Música, fãs ou discord. E outras coisas. Link na descrição. Bom, gente. Já falei tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Então, até mais. Falou. E até a próxima. Beijo, vem cá. E fui. E falou. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.